Quando eu te conheci, do amor desiludida, Fiz tudo e consegui dar vida a tua vida. Dois meses de aventura, o nosso amor viveu, Dois meses com ternura, beijei os lábios teus. Porém eu já sabia, que perto estava o fim, Pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os teus versos não, Minha voz, as de ouvir, me ferindo o coração. Boneca cobiçada, Das noites de sereno, Teu corpo não tem dono, Teus lábios tem veneno, Se queres que eu sou fã, É grande o teu engano, Pois olha nos meus olhos, Vê que não estou chorando. Porém eu já sabia, que perto estava o fim, Pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não, Minha voz, as de ouvir, ferindo o coração. Boneca cobiçada, Boneca cobiçada, Das noites de sereno, Seu corpo não tem dono, Teus lábios tem veneno, Se queres que eu sou fã, É grande o teu engano, Pois olha nos meus olhos, Vê que não estou chorando.